Salmo 27 de Davi O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa. E o que eu quero é só isto. Que Ele me deixe viver na Sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no Seu abrigo. Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no Seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Oh, Senhor, ouve-me quando eu Te chamar. Tenha compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha-me adorar. Eu respondo, Eu irei Te adorar, oh Senhor Deus. Não Te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este Teu servo. Oh Deus, meu libertador, Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Oh, Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a Sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Tenha fé e coragem. Tenha fé e coragem. Conheces e coragem. Segunda. Encerra a Sua Paix